Olá, o Assembleia Notícias já está no ar e vamos aos principais destaques de hoje. FIEB discute projetos que promovem o desenvolvimento do Estado em tramitação na ALBA. Após naufrágio, a audiência pública debate o transporte marítimo entre Salvador e Mar Grande. Situação dos cartórios é debatida durante a audiência pública. Comissão de Constituição e Justiça aprova 10 projetos. E veja ainda, a ALBA lança a quarta edição de coletânea literária. Agora no Assembleia Notícias. No último dia 24 de agosto, 19 pessoas morreram no trágico acidente envolvendo a embarcação que fazia a travessia Mar Grande na Baía de Todos os Santos. Para debater a qualidade e a segurança desse serviço marítimo, a Comissão de Infraestrutura da ALBA realizou uma audiência pública nesta terça-feira. 19 pessoas morreram na tragédia na Baía de Todos os Santos e o adolescente continua desaparecido. Eduardo sobreviveu ao naufrágio e ainda conseguiu salvar outras vidas. Mas durante a audiência pública, ele relatou algumas deficiências na hora do resgate. O que eu acho é que aquela lona, que na realidade é que eles usam para fazer aquela cobertura, aquela lona foi uma lona que dificultou muito a saída da gente, porque ela riada e a maré estava escura, a gente não enxergava a maré. O socorro demorou de chegar. Essas embarcações que saíram 7 horas de Mar Grande e de Salvador, elas passaram próximo da gente, mas elas não pararam. Ah, porque eu não vi, eu não vi um policial que estava em cima da embarcação, tirou a arma, descarregou a arma com 5 a 6 tiros, pá, 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 pá. Ele foi embora. A outra embarcação também, um outro policial que já estava no bote de salvar vidas, descarregou também a arma toda. Como que não vai ver? Essa outra sobrevivente da tragédia é moradora da ilha de Itaparica e precisa utilizar os barcos como meio de transporte diariamente. Ela afirma que após o desastre, nada mudou. Depois do acidente, com dois dias, eles voltaram a rodar como se nada tivesse acontecido, as lanchas continuam no mesmo estado. Inclusive, hoje eu tive notícia que gostaria que a Gerba fosse fiscalizar, ou a marinha, não sei de quem é de competência, que tem lanchas da CL que continua. Diz que tem uma lancha à costa do mar e à costa do sol, que está com o lastro meio aberto. Então, que as autoridades responsáveis tomem providência para que isso não aconteça com outras pessoas. E, novamente, até mesmo com a gente. Este bombeiro civil chamou a atenção de todos na audiência ao mostrar o livro da Capitania dos Portos, que contém regras de sinalizações para estes tipos de embarcações. Segundo ele, elas não são colocadas em práticas. Há exemplo de um dispositivo chamado formizeiro, que deveria ser utilizado para disparar as chamas e chamar a atenção da marinha. Se você dispara o sinalizador, que são a fumaça laranja, que é chamada de formígera, ou o dispositivo manual de sinalização, ou foguete que é usado de paraquedas, que você dá um tiro nele e vai a 200 metros de altura. Ele, quando chega em 200 metros, por ele próprio, automaticamente ele se abre e joga 50 paraquedas luminosos, indicando à própria marinha que naquele local, aos aviões, que ali está acontecendo um acidente no mar. E esse formíbro não tinha? Nada, nada disso tinha. Então isso é incompetência, irresponsabilidade. A marinha é culpada, sim. A gerba é culpada, sim. O proponente da audiência foi o deputado Ildécio Meirelles. Ele sugeriu a criação de um grupo para continuar debatendo os problemas da tragédia. Nós tivemos aí dois encaminhamentos que eu considero importantes. O primeiro deles é a formação de um grupo de trabalho com as diversas representações. Poder Legislativo Estadual, Poder Legislativo Municipal de Veracruz, Poder Legislativo Municipal de Itaparica, Poder Executivo Municipal de Itaparica e de Veracruz, representantes da sociedade civil organizada, Ministério Público, para que a gente possa, nesse grupo de trabalho, fazer alguns encaminhamentos concretos. Como teve também o encaminhamento de uma comissão parlamentar de inquérito para contribuir com a investigação do fato que, de fato, todo mundo quer uma resposta, todo mundo quer saber o que, de fato, aconteceu. Não há instrumento melhor para se apurar o ocorrido desse trágico acidente da travessia Mar Grande de Salvador, em que tivemos mais de 20 pessoas que vieram a falecer, e vítimas e pessoas que realmente utilizam esse serviço diariamente. Não nada mais específico e direto para nós buscarmos os esclarecimentos necessários do que a instalação de uma CPI. Entre as autoridades presentes estavam vereadores da ilha de Veracruz, local onde residem a maioria das vítimas da tragédia. Pontuamos vários fatores que precisam ser melhorados no transporte marítimo, assim como um preposto da gerba, fiscalizando tanto a saída como a chegada dessas embarcações, para que não venha ocorrer, como eu já falei, uma nova tragédia, que não existe um preposto nem da capitania e nem da gerba nos terminais marítimos nem de Salvador e nem de Veracruz. Olha, nós já tratamos desse tema com relação à segurança, a questão do idoso, a questão da qualidade do serviço, a questão da lentidão, do próprio valor, que é um valor muito caro se comparado ao serviço que é prestado, e até agora nada. Formou uma comissão na época com o ouvidor, o senhor Jorge, o próprio Eduardo Pessoa, que nós tratamos mês a mês, todos os meses de uma reunião, para tratar desses temas, inclusive a presença de um preposto para que fiscalizasse, e até hoje nada aconteceu. Então, infelizmente, é como se diz naquele ditado popular, brasileiro só fecha a porta depois de roubado. A gerba, agência estadual de regulação de serviços públicos de energia, transportes e comunicações da Bahia, não quis se pronunciar. Representantes da indústria e deputados se reuniram em um almoço promovido pela FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, para debater sobre projetos que podem promover o desenvolvimento do Estado e que estão em tramitação aqui na Alba. A indústria da Bahia teve o pior desempenho na produção física nos últimos 12 meses. O rendimento foi de 5,9% em relação a outros 14 estados brasileiros que também tiveram prejuízo no setor. As informações foram relatadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Acreditamos que ao longo do segundo semestre, alguns fatores que justificaram essa performance tão ruim no primeiro semestre deverão ser revertidos, mas não o suficiente para que nós possamos sair do pior para talvez o menos ruim. Mas acreditamos que nós possamos estar dentro da média nacional, que já seria, pelo cenário que nós começamos no ano, bastante assolutar. E para que isso aconteça, nós precisamos ser ágeis, nós precisamos ser eficientes nas propostas estruturas, precisamos ser eficientes nas soluções. Durante o almoço, foi realizada uma apresentação detalhada sobre o atual cenário da indústria no Estado. Quais foram os setores da indústria que mais sofreram nesse período? Nós tivemos o setor de informática, sofreu bastante. Nós temos a parte de mineração, aqui principalmente com a retos na Caraíba Metais. Nós tivemos também a parte de óleo e gasolina, combustível. A refinaria teve uma parada no início do ano, que isso não deve se permanecer no próximo ano. Nós tivemos a retomada, que deve ajudar agora para o segundo semestre, a retomada mais ou menos em março, terceiro turno da FOR, que aí deve ajudar também a recuperar. Mas também a suspensão dos leilões das energias renováveis, que fizeram com que alguns projetos aqui da cadeia eólica que nós temos na Bahia, com o maior encadeamento eólico que está na Bahia, também não tivessem aquele desenvolvimento, poder ter tido no primeiro semestre. Para o presidente da frente parlamentar da indústria baiana, o deputado estadual Nelson Leal, esse é um momento crítico, devido a uma série de problemas que o país vem enfrentando, tanto com a crise econômica, quanto com a crise política. Nós temos feito um trabalho de aproximação da classe empresarial com o governo do estado da Bahia. Acho que importantes ações foram realizadas nesse último ano. Essa crise que se assola, ela é uma crise multifacetada. São todos os segmentos e o país todo está passando por uma situação extremamente delicada. Mas tenho certeza absoluta que em pouco tempo o país volta a crescer e esse segmento que sem sombra de dúvida é, talvez, para ajudar a gente a sair da crise, seja o mais importante, ele vai voltar aos patamares de outrora. No encontro, os representantes de sindicatos, empresas e órgãos ligados ao segmento tiveram a oportunidade de saber como está o andamento dos projetos de lei que serão encaminhados para a apreciação dos parlamentares na Assembleia Legislativa. São eles, marco legal da inovação, a obrigatoriedade contratuais de bombeiros civis, código de defesa do contribuinte, defensores agrícolas e recursos hídricos. De acordo com o presidente da ALBO, o deputado Ângelo Coronel, os representantes do setor estão preocupados com o projeto de lei que quer obrigar as indústrias a pagarem pela água que consomem. Estamos aguardando que o governo do estado encaminhe para a Assembleia para que a gente comece a discutir junto com os setores, principalmente os maiores consumidores na área industrial. Então, ainda é temerário se falar sobre ele. Mas eu sou a favor que a água de subsolo e a água dos rios, quem tem que arbitrar sobre isso é a União, não os estados. Mas vamos ver o que vai acontecer, de que maneira vem o projeto para que a gente possa discutir e deliberar. Vamos fazer um intervalo. A seguir, deputados votam projetos durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça aqui da ALBA. Os detalhes você confere já já. Imagine um lugar onde tempo, trabalho e principalmente amor são doados a quem precisa. Este lugar é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer Bahia, onde muitas e muitas pessoas, com o seu amor, transformam vidas e pintam todos os dias sorrisos nos rostos destas crianças. Elas precisam muito disso. Elas precisam de você. Doe um minuto do seu tempo. Visite o site www.gacbahia.org.br e, com o coração, encontre a sua maneira de colaborar com o combate ao câncer infanto-juvenil no nosso estado. GAC Bahia. O amor realmente transforma. Os integrantes que compõem a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa apreciaram e votaram dez projetos de lei na manhã de hoje. Entre os projetos aprovados está o de autoria do deputado estadual Davi Rios, que estabelece que os hospitais públicos no estado ofereçam aos pais ou responsáveis de recém-nascidos treinamentos de primeiros socorros em caso de engasgo e prevenção de morte súbita. Nós aprovamos um projeto de lei que revessa sobre a proteção à vida. Eu acho que isso foi muito importante aqui para a Casa Legislativa do estado da Bahia. Ainda de acordo com o presidente do colegiado, o deputado Rosenberg Pinto, existem 800 projetos de lei aguardando para serem avaliados e debatidos pelos parlamentares que fazem parte da CCJ. Diante disso, ele sugeriu uma reunião extraoficial na próxima segunda-feira, 18 de setembro, com o objetivo de dar celeridade ao processo. Nós marcamos uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça com os representantes, os assessores técnicos dessa comissão, para que a gente possa fazer uma avaliação mais criteriosa de todos os projetos, principalmente aqueles que vessam pela inconstitucionalidade, para que a gente possa emitir, talvez, pareceres coletivos naqueles temas que são semelhantes, e a gente discutiu um modus operandi para a gente acelerar a apreciação dos projetos. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia abriu 132 vagas em 22 cursos de graduação. A iniciativa faz parte do projeto Universidade Aberta à Maturidade, e pode concorrer pessoas com idade igual ou superior a 45 anos, e que não tenham cursado o ensino superior. Os interessados devem encaminhar formulário de inscrição e documentos previstos no edital para o e-mail promatufrb.com até o dia 30 de setembro. O resultado da seleção será divulgado no dia 9 de outubro no site da Universidade. A atual situação dos cartórios no Estado foi debatida durante uma audiência pública promovida pelo deputado Marcelino Galo, através da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública. O evento foi realizado no auditório de jornalistas Jorge Calmon, aqui da Alba, e contou com a presença de representantes do Judiciário. O debate busca uma solução para a redução do número de servidores em mais da metade dos cartórios estaduais. De acordo com o TJ, os 383 candidatos aprovados no último concurso não optaram por ocupar as unidades extrajudiciais. Esses funcionários são servidores públicos, concursados, e eles serão reaproveitados para o Tribunal de Justiça, para as áreas judiciais, a princípio. Talvez algumas administrativas, mas a princípio as áreas judiciais. Há sete anos, representantes do TJ, da Sociedade Civil e funcionários públicos começaram o ciclo de debates para definir os critérios para a privatização dos cartórios baianos. Mas até agora a reestruturação não foi possível por conta da situação dos novos servidores. Ocorreu a privatização agora em janeiro com a finalização do concurso. Só que são necessárias ainda algumas alterações para melhorar o serviço para a população. Está falando sobre o fundo de compensação, sobre os repasses passando pela taxa de fiscalização e entre outros assuntos que serão importantes para essa melhoria do serviço. De acordo com o deputado Marcelino Galo, essas definições são importantes para melhorar a qualidade do serviço prestado à população. Esta casa aprovou a privatização e ali tinha um argumento, tinha toda uma narrativa e nós temos que saber de fato o que foi que melhorou, o que foi que avançou, como ela está funcionando e como é que nós podemos melhorar para ter esse serviço que é essencial à população. Vamos fazer um intervalo, mas voltamos rapidinho, não saia daí! Família, trabalho, filhos, marido. Então você nunca tem tempo. E aí um dia o tempo escapou de minha mão. Eu perdi muito sangue. Então se não houvesse pessoas que perdessem seu tempo doando sangue, eu não estaria aqui agora começando a conseguir. Então eu acho que não existe um amor maior do que esse. Você doar vida. Porque doar sangue é doar vida. Dor de cabeça, febre alta, manchas vermelhas na pele, dores intensas nos músculos e articulações. Eu sou o Luciano Zafir. E todo mundo sabe que na vida real a chikungunya é muito pior do que qualquer representação pode mostrar. Ela pode durar meses e levar à morte. Os males são causados pelo mesmo mosquito que transmite a zika, a febre amarela e a dengue. Elimine os focos da sua casa. Cuide de você. Cuide de todos. O reitor da UFBA, João Carlos Salles, realizou uma visita ao presidente da ALBA, o deputado Anjo Coronel. Ele veio pedir apoio dos parlamentares para que o governo federal libere verbas para atender a universidade. A visita de cortesia foi no gabinete da presidência. No encontro, o reitor da UFBA, João Salles, pediu apoio do presidente da ALBA para a liberação de verba para a instituição. Salles explicou que a UFBA dispõe de um orçamento de aproximadamente R$ 175 milhões por ano, sendo que desses, 40% dos recursos de custeio foram cortados. Certamente, com o apoio da nossa bancada parlamentar, nós vamos conseguir garantir que o orçamento venha para a universidade, nossa regularização orçamentária esteja garantida e, com isso, nós possamos prestar os bons serviços de ensino, pesquisa e de extensão de qualidade, que caracterizam a UFBA e, claro, caracterizam a história do deputado também. O deputado Ângelo Coronel garantiu o apoio da Casa Legislativa Estadual e se comprometeu em ajudar com medidas necessárias que possam reverter a crise financeira da Universidade Federal da Bahia. Ele veio pedir aqui apoio para que a gente converse com a nossa bancada federal, para ver se reduz o déficit da instituição, que é um déficit relativamente alto. Ele vai contar com o nosso apoio, com o apoio da Assembleia e ele falar com os amigos que eu tenho na bancada federal. Hoje em dia já falamos aqui com o nosso senador, Atalancar, e haveremos de fazer todos os esforços para que a UFBA saia dessa penúria, que é a instituição que ensina, tem que ter prioridade para esse governo em que é estar. Então vamos lutar para que a instituição federal, que é a UFBA, mantenha-se como sempre foi, aquela instituição que fez a história da Bahia e vai falar mais de história ainda no futuro. Contos, crônicas e poesias, tudo isso pode ser visto em uma coletânea intitulada Eternizando Memórias, escrita por 41 servidores, estagiários e colaboradores da ALBA. Esse é o quarto volume da obra que faz parte do programa editorial da Assembleia Legislativa, que já publicou 300 livros. O livro Eternizando Memórias reúne uma coleção de habilidades de funcionários, estagiários e colaboradores da ALBA, que além de cumprirem tarefas nas áreas de atuação, revelam intimidade com o mundo das letras. Estimular cultura faz parte da nossa plataforma de administrar a Assembleia nesses novos tempos, praticando essas novas atitudes. Porque eu acho que cultura é vida, esse será o início de outras que virão, porque com certeza nós temos que mostrar para toda a Bahia que os nossos servidores, nossos colaboradores são pessoas capazes e têm dentro de si a vontade de se expressar. E com o coronel, quem tem vontade, terá a ver de se expressar. Não tenham medo mais de pensar em você, porque o que eu mais quero é pensar em você. O trecho do poema recitado pelo senador Otto Alencar faz parte da obra e foi escrito por Adailton Barbosa. O senador elogiou o autor do verso e aproveitou para levar um exemplar autografado. Eu sempre gostei muito da leitura, desde garoto, desde jovem, sobretudo livros relacionados com a história do Brasil e com a história da humanidade como um todo. Eu gosto muito de ler. Eu quero parabenizar o anjo, o coronel, os deputados, todos aqueles que participaram e que escreveram aqui as suas poesias, as suas crônicas. Eu gosto muito disso. Muito feliz por esse reconhecimento e acho que foi muita alegria receber essa homenagem do senador Otto. Não esperava, no meio de tantos autores bons que escreveram excelentes poesias, poemas, e ter a minha reconhecida, acho que foi muito bacana isso, gostei bastante desse reconhecimento. Já Cúcio Vaz e Alessandro Matheus falaram da satisfação em participar do projeto e da importância da leitura. O segundo projeto da Assembleia que eu participo, dizem, Patrícia, que de poeta, médico e louco, todos nós temos um pouco, né? Na verdade, a gente coloca o coração para fora. Queria parabenizar a Escola do Legislativo por essa iniciativa e parabenizar também o presidente Ângelo Coronel e compartilhar com os demais colegas. Estamos todos felizes. Desde os 13 anos que eu senti a necessidade de me expressar, só que não tinha coragem de fazê-lo. E ler, como eu sempre falava e sempre falo para as pessoas que eu tenho proximidade, conhecimento. Conhecimento ninguém tira. O livro possui 390 páginas e mistura vários gêneros literários. Contém ainda um breve perfil com fotos de todos os colaboradores e foi autografado por eles durante o lançamento. O projeto foi idealizado há 14 anos pelo gerente do Departamento de Projetos Especiais da Escola do Legislativo, Newton Silva. Esse é o quarto volume da obra. Eu propus, na semana do servidor, que se fizesse uma amostra de talentos. Aí apareceram cantores, compositores, dançarinos, poetas, repentistas, humoristas e outros artistas. E das poesias que surgiram neste evento e nos anos que se seguiram, veio a ideia de fazer, de organizar um livro. Muito feliz e muito agradecido à minha equipe. Uma notícia triste. Morreu na manhã desta terça-feira, aos 92 anos, seu Orlando Alves Martins, pai do presidente aqui da Alba, o deputado Ângelo Coronel. Seu Orlando era fazendeiro e foi casado com Dona Miriam, já falecida. Teve outros quatro filhos, além do presidente da Assembleia Legislativa, Ângelo Coronel, 17 netos e 12 bisnetos. Segundo os familiares, seu Orlando tinha hábitos simples e gostava de dizer que era um homem da roça. Ele também adorava receber os amigos em casa. Filho de Afonso Alves Martins e Maria da Conceição Barbosa, nasceu em 15 de fevereiro de 1925 em Coração de Maria, no Recôncavo Baiano. Fica aqui o nosso sentimento a toda a família. E estas foram as notícias do Legislativo Baiano e você pode nos acompanhar por meio destes canais. Pode rever também as matérias e acompanhar a nossa programação através das nossas redes sociais e do site tvalba.ba.gov.br. Obrigada pela companhia e até a próxima edição do Assembleia Notícias. Legenda Adriana Zanotto